Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Muitos jogos aí guardam segredos a sete chaves, e que leva muito tempo para o jogador descobrir. Alguns desses segredos que iremos abordar aqui no vídeo, inclusive, são segredos que até dava para ser descoberto pelo jogador normalmente. O cara simplesmente jogando, porém, então, todavia, outros segredos é que necessita um pouco de skill, um pouco de habilidade de hackear os jogos, destrinchar o joguito todo. E aí, né, muitos segredos eram descobertos na base de olhando o código, modificando o jogo e tentando descobrir o que os desenvolvedores deixaram. E muitos desses segredos aí, óbvio, como diz o título, levou muito tempo para ser descoberto. Foi, tipo, anos depois que a galera conseguiu destrinchar e descobrir isso. Então, iremos falar e abordar disso aqui hoje no vídeo. Segredos de jogos que levaram muito tempo para a galera descobrir, e eram hardcore, eram bizarros. Então, antes de começar o vídeo, likezão, se inscreve no canal se não é inscrito, Facebook, Twitter, Instagram, e as redes sociais estão passando aí embaixo. Me sigam lá, principalmente no Instagram, e vambora, muchachos. Talvez um segredo bem legal e que levou alguns anos para ser descoberto está em torno do PT, Silent Hills. Essa talvez seja uma das demos mais famosas de todos os tempos e que provocou uma espécie de histeria coletiva na galera, porque muita gente ficou hypada desse jogo e a hype aumentou mais ainda quando descobriram que ele foi cancelado. E aí, né, ficou apenas aquela demo que a galera achava maravilhosa e assustadora pra caramba do jogo, né? Porém, como os jogos de console são muito mais complicados de se destrinchar, o PT demorou um pouco pra acontecer isso. Mas, né, os usuários, inclusive os usuários que já descobriram muita coisa de Bloodborne que eu trouxe aqui no canal, descobriram vários segredinhos de PT que... Ai meu Deus, eu tô gravando esse vídeo 2 da manhã e eu tô com medo de falar isso porque é tenso. Se você for ver o vídeo, você vai ver que tem umas paradas muito bizarras, né, no jogo, mas que o maior segredo que foi descoberto ao redor é em torno da Lisa, né, do fantasma ali do jogo, que, na verdade, tipo, qualquer barulho que você ouve atrás, passos, tudo que você ouve atrás, é porque na programação do jogo a Lisa está programada pra estar sempre atrás do jogador. Pois é. Porém, né, a programação do jogo faz que quando o jogador olha pra trás, ela some, ela não aparece pro jogador. Então, ela tá sempre ali, ela tá com, tipo, um código que linca ela, o jogador, e quando o cara ativa isso, o jogador andando, ela vai simplesmente andando atrás. Olha que medonho isso. Imagina você descobrir isso antes de jogar o jogo. Acho que você já ia ficar com o Brioco na mãozinha ali, morrendo de medo. Mas o mais bizarro do jogo é que, tipo, eles usam a personagem, né, a Lisa, pra tudo, mesmo quando você não está vendo. Então, tem uma cena, inclusive, que a porta do banheiro tá fechada e você ouve passos, e, tipo, não é necessário o jogo colocar o fantasma andando por fora. Geralmente, os jogos apenas colocam o som dos passos, né, já que você não tá vendo. Mas quando o cara lá que conseguiu destrinchar o jogo, ele coloca a câmera pra fora, por mais que você esteja dentro do banheiro e esteja rolando os passos ali da Lisa, ela realmente está andando por fora ali do corredor e que deixa muito bizarro. Por que que tá, tipo, ela tá ali, sendo que o jogador nem tá vendo e o jogo coloca ela. É muito bizarro isso. E esses segredos aí, principalmente a personagem, tá sempre andando atrás aí do jogador, né, descoberto depois de muito tempo. É, dá um pouquinho de arrepio, dá um pouquinho de medo. Bloodborne também teve um segredo descoberto depois de muito tempo. Para uns, não era segredo. Esse aqui não é daqueles segredos que o cara destrinchou. Esse é um segredo descoberto normalmente pelos jogadores. Isso por causa de um inimigo chamado Undead Giant, que ele aparecia ali nos trailers de Bloodborne, bem na versão protótipo do jogo, que era um gigante Undead com a versão que ele carregava a arma dele. Ela tinha imbuída, ela era imbuída com fogo. E, entretanto, essa versão nunca apareceu no jogo. Tinha outras versões desse Undead, tipo, segurando a mesma arma, só que sem o fogo ou um canhão, mas nunca um com a arma imbuída com fogo, brilhando fogo. E isso levou os jogadores a acreditarem que era o inimigo excluído do jogo, porque eles já sabiam que tinha esse inimigo, só que ele não tava ali no jogo. Então, até o fatídico dia que descobriram que ele apareceu dentro de um cálice. Ele foi postado na internet, a galera conseguiu acessar o cálice e ver esse inimigo em questão, e descobriram que, realmente, ele não era um inimigo excluído. Ele não apareceu apenas ali na demo, na beta e nos trailers. Ele tava lá, de fato, dentro do jogo. Porém, ele era muito raro desaparecer. Muita gente falou que viu esse inimigo, mas, se viram, nunca foi, sim, documentado. Então, ele meio que permaneceu realmente como se fosse um inimigo secreto ali, que foi descoberto, tipo, depois de, acho que foi três anos, quatro anos depois que o Bloodborne já tinha saído, ele apareceu num cálice ali, alguém encontrou e compartilhou. É, muito louco aí. Se você encontrou esse inimigo aí, você poderia ser o cara que descobriu ele na internet, porque ele não tinha sido aparecido em nenhuma página, nem documentado em nada do jogo. Outro jogo aí que tinha um segredo, que era o quarto segredo, era o Doom 2. Isso porque, num level do jogo, tinha um segredo que ele não era acessível pelo jogador, pelo menos era o que achavam. Era um segredo que você tinha que ficar num ponto do mapa ali, pra poder acionar ele, né, o jogo detectar que você descobriu aquele segredo, mas isso nunca acontecia. Com exceção se você usar um hackzinho que permite o personagem atravessar a parede. Aí você conseguia ativar esse segredo. Por anos foi acreditado que esse segredo era simplesmente um bug, né, que ele não tava acessível certinho ali pelo jogador, porque algum motivo ali bugou na hitbox que o jogador não conseguia encostar ali, né. E apenas essa fase, só conseguia se fazer o 100% dela nos segredos se você usasse o hackzinho ali, né, de atravessar a parede. Porém, esse segredo não era um bug, ele realmente era um segredo que levou 24 anos para descobrir. Foi no fatídico ano de 2018 que um cara descobriu que apenas a forma de acessar aquele segredo era manipulando um monstro pra empurrar ele. Ao encostar ele no jogador, o monstro empurrava ele e ele conseguia ativar o segredo. É tão bizarro isso, porque mesmo se o cara destrinchar o código do jogo, ele não conseguiria descobrir isso, porque é uma interação muito precisa. É um monstro tendo que colidir com o jogador pra empurrar ele, não teria como saber isso nos códigos do jogo. E por isso que esse segredo ficou tanto tempo assim, guardado. Um dos próprios criadores, inclusive o criador do mapa que tinha segredo, John Romero, ele parabenizou o jogador, que inclusive é um speedrunner, por ter descoberto esse segredo. E realmente, essa era a forma certa de acessar aquele segredo. Usando o monstro para empurrar o personagem. É, que loucura e que bagulho específico pra descobrir, hein, mano. E essa brincadeira toda, é óbvio, durou 24 anos, mano. Eu imagino sendo o cara que desenvolveu o jogo. Eu ia falar, pô, mano, já passou 20 anos, acho que eu vou revelar pra galera. E não, o cara ficou lá de boa e deixou a galera descobrir depois de 24 anos, ó. Que loucura, foi o primeiro cara a zerar 100% sem cheat esse mapa. E voltando pra uma época aqui dos jogos onde as demos que eram exibidas em eventos era algo físico, não era algo que dava pra mandar pra, tipo, mídia grande ou até pessoas que fazem reviews aí avulsas na internet. Não, antigamente o bagulho era dado pro jogador ali e o cara tinha que ir nos eventos pra poder conhecer as versões betas do jogo. E Pokémon Golden Silver é um desses jogos. Pokémon, ele tinha uma versão beta que foi feita lá liberada num evento, porém, ninguém tinha acesso a ela. Só que, misteriosamente, depois de 20 anos, alguém droppou ali a ROM, pegou, alguém devia ter o Game Boy ali antigo com o jogo, pegou a ROM e jogou na internet pra galera. E o legal que essa ROM, ela tinha tanta coisa que não tá no jogo final e tantos segredos do que poderia ter em Pokémon e não tem que é bizarro. E aí a galera é óbvio que destrinchou a ROM e descobriu, tipo, muita coisa de Pokémon. Seja várias versões de Pokémons como os Pokémons Babies, né, que é como se fosse aquela antes da evolução principal dos Pokémons e também tinha, tipo, evoluções descartadas, Pokémons que teriam evoluções depois dos outros jogos mas com uma forma diferente ou Pokémons que nunca tiveram, nunca evoluíram pra aquilo. Tinha Pokémons que iam ser iniciais, tinha outros Pokémons cotados para ser os Pokémons iniciais, até os lendários que você tinha o Entei, o Suicune, por exemplo, eles eram totalmente outros, eles ainda eram naquele formato de cães, mas eles eram totalmente diferentes e fora isso tinha Pokémons excluídos ali que você vê alguns e você fala, ó, esse aqui virou aquele tal Pokémon porque eles realmente reaproveitaram alguns desses Pokémons excluídos, eles mudam um pouco mas você consegue ver que muitos Pokémons que provavelmente surgem são Pokémons que já foram excluídos de outros jogos, eles pegam e remodelam, é muito louco isso aqui e é muito da hora ver isso aqui depois de anos como eram alguns planos da Game Freak para lançar alguns Pokémons que a gente nunca veria no jogo e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar seu like se inscrever no canal muito obrigado pela audiência e pela atenção de vocês um beijo grande e abraço até o próximo vídeo um beijo no popô é nóis e fui